Somente os detalhes do mapa Deixa eu ver se tem um tesouro por aqui Não Não Foi mal Isso parece firme para você? Firme o bastante Olha que maravilha Deixa eu imaginar Ele vai pular naquela e vai quebrar Tá firme aqui Deixa eu ver se tem um tesouro por aqui para baixo Eu gosto muito desse jogo Aí fica a localização para você desse tesouro aqui Uma tesoura Tesoura? Tesouro Achei uma tesoura Tesouro é uma tesoura Deixa eu ver se tem um tesouro